Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do canal Laura Vidal. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de líderes. Como desenvolver líderes na prática, on the job, sem gastar dinheiro. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar em desenvolvimento de líderes é o mundo e as organizações passaram por uma evolução. Então a gente sai da economia clássica, economia industrial, em que a gente tem uma hierarquia muito bem marcada, aquela estrutura piramidal, onde as coisas acontecem top-down e ali está fácil a gente localizar onde estão os líderes. E a gente migra então cada vez mais, e se a sua empresa não migrou é importante que vocês façam essa transformação cultural para uma empresa muito mais parecida com um organismo vivo, em que ela é composta de equipes menores e equipes multidisciplinares, com mais autonomia na ponta, pessoas que estão mais próximas do problema e conseguem com mais autonomia pensar em soluções eficientes, rápidas, que acompanhem, deem uma resposta rápida para o seu cliente, que acompanhem as transformações de mercado. E nessas equipes multidisciplinares com mais autonomia, a gente tem uma transformação do papel do líder, porque o líder, se eu estou numa equipe que tem autonomia para tomar uma boa parte das decisões, a liderança está distribuída. Ela pode ser, assumir a forma de uma pessoa que de fato desponte a liderança ali na equipe, mesmo não tendo a liderança formal, mas tendo características de liderança, de direcionamento. E a gente tem também líderes que, lógico, fazem parte dessa estrutura, mas que estão muito mais focados em dar um direcionamento do que dizer para as pessoas como elas têm que fazer, o que elas têm que fazer, tarefa por tarefa. Então, essa primeira pergunta que é, quem são os líderes? Eles estão muito mais distribuídos na sua organização. E é importante que você considere isso quando a gente estiver falando de programa de desenvolvimento de liderança, porque o líder não está mais atrelado necessariamente a cargo. Então, como você vai fazer os recortes? Quem são as pessoas que vão estar ali no grupo discutido, nos fóruns de pessoas, de talentos? É um ponto que fica para reflexão. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, quando a gente está fazendo qualquer iniciativa e projetando uma estratégia, criando uma estratégia, é pensar na construção de cenários. Então, cenários, eles ajudam os líderes a pensarem sobre o que pode vir e começar a identificar ações preferenciais para se prepararem. O que isso tem a ver com o desenvolvimento de líderes? Tem a ver que líder a gente não desenvolve do dia para a noite. É uma coisa que leva um certo tempo a uma jornada. Então, se a gente vai começar hoje uma empreitada de desenvolvimento de líderes em alguns comportamentos, a gente tem que olhar para frente e falar quais são as variáveis, com que cenário eu estou trabalhando. Faz muita diferença você trabalhar com cenário de crescimento da sua empresa, de que as pessoas e o mundo da relação de trabalho vai para uma tendência mais de trabalho remoto, de que as pessoas vão ter mais autonomia, que o líder aponta a direção, mas as pessoas decidem como realizar o trabalho. Essa é uma premissa que, se ela compor o seu cenário, você tem que traçar um plano de desenvolvimento, um tipo de conteúdo, um tipo de abordagem, um tipo de experiência. Se você entende que o futuro vai ser muito parecido com o que é hoje, que todo mundo volta para o presencial, que é uma estrutura de comando e controle, que a cultura da sua empresa não vai evoluir, é uma outra abordagem. Então, é muito importante a gente pensar nessa criação e formação de cenários. E aí, para dar uma ideia, uma luz aqui para a gente, eu trouxe um estudo do Fórum Econômico Mundial, em que eles falaram sobre os oito futuros do trabalho. Então, quais são os cenários ali que eles vislumbram e imaginam para que a gente olhe para frente e pense que tendência a gente deve seguir. Como que a gente olha essas tendências, esses estudos e compõem a nossa estratégia de desenvolvimento de pessoas. E aí, nesses oito cenários, a gente vê o estudo do Fórum Econômico Mundial olhando para avanço de tecnologia, então, em que velocidade a tecnologia avança, né, se seria uma coisa mais estável, mais acelerada. E também, como seria a evolução de aprendizagem das pessoas, dos seres humanos. E aí, dos oito cenários, eu vou pegar três deles, né. Talvez o mais extremado e que a gente tem ouvido falar aí, cada vez mais a gente escuta essa conversa, que é a mão de obra, as pessoas sendo substituídas por robô. Ou seja, ele considera que a tecnologia avança muito rápido e a aprendizagem das pessoas não acontecem da mesma forma. E mesmo tecnologias que apoiem esse processo de aprendizado das pessoas não vai acompanhar. Então, a máquina avança e as pessoas perdem espaço. É o cenário que considera a substituição por robôs. Eu não sou muito fã desses cenários muito drásticos, não. Porque eu acho que, sim, muita tarefa repetitiva vai ser substituída. Mas, na essência, né, a grande maioria do trabalho vai continuar sendo feito por pessoas compondo aí a sua força de trabalho com máquinas, tá. O segundo cenário é a gente imaginar que a mudança tecnológica é baixa e as pessoas vão avançar muito mais rapidamente, vão se desenvolver muito rapidamente. Eu também não acredito nesse cenário, porque é difícil a gente pensar que a evolução tecnológica vai desacelerar ou vai estabilizar. Então, eu separei aqui pra gente um terceiro cenário, né, desses oito, pra gente trabalhar com este cenário aqui, que eles deram o nome de adaptáveis ágeis. Onde a gente considera que a mudança tecnológica continua acelerada, sim, mas que a evolução da aprendizagem também vai ser rápida. Ou seja, né, o ser humano também começa a entender e aproveitar cada vez mais as suas capacidades pra se desenvolver. E aí, considerando esse cenário, tem várias palavrinhas aqui nesse contexto que já nos dão dicas, né, pistas de premissas de onde a gente pode apoiar o nosso programa de desenvolvimento de líderes. aqui a gente tem palavras como mudança, e a gente sabe que isso vai estar cada vez mais presente, aprendizagem rápida, em outras ocasiões aqui no canal a gente já falou em outros episódios sobre learning agility, né, e como a gente deve começar a olhar pra isso, a gente tá olhando aqui pra talento, a gente tá olhando pra tecnologia. Então, quando a gente pega isso tudo, a gente imagina assim, poxa, que caminho eu sigo? A gente pode seguir o caminho das competências, e aí competência, lembrando sempre, né, como a pessoa dominar um comportamento, um conhecimento que ajuda ela a performar num desafio, numa função. Então, competência é saber fazer. Ah, um médico que fez residência em determinada área, ele é apto, né, ele é competente pra realizar aquela cirurgia. Nesse caso, pro desempenho, a competência, ela é fundamental, não só importante, mas fundamental. Agora, se a gente for olhar pra habilidades, que são as capacidades, ou seja, que habilidade que eu tenho pra aprender, que habilidade que eu tenho pra compor com outras pessoas e sair com uma performance ainda melhor. Então, essas capacidades, elas são, hoje em dia, talvez até mais importantes do que a competência. Ou, ela não pode ser deixada de lado numa perspectiva de um programa de desenvolvimento de liderança, porque as competências ficam cada vez mais perecíveis. Com tanta transformação, hoje a gente precisa saber uma coisa, amanhã precisa saber fazer outra, porque o próprio escopo, né, dos nossos cargos, das nossas funções, está evoluindo muito rapidamente. Então, pra fazer programa de desenvolvimento de líderes, vamos olhar pra capacidades. E aí, aqui a gente tem diferentes abordagens que estão muito em alto hoje em dia. Desde agilidade, mindset ágil, metodologias ágeis, inteligência emocional, que a gente também já fez uma série especial sobre isso. Design thinking, que é uma forma de trabalho que tem algumas habilidades como os valores do design. E learning agility, que eu comentei aqui, a gente também já teve uma série especial sobre isso. Então, se a gente pegar essas quatro abordagens, né, que estão super em alto e que a gente poderia trazer mais algumas aqui, o que elas têm em comum? Será que a gente consegue chegar num denominador comum pra que a gente coloque como premissa, coloque como critério, né, os pontos de trabalho, o plano de ação do nosso programa de desenvolvimento de líderes? E aí, o ponto, o denominador em comum delas, né, a gente chega ali em quatro pontos, mas eu vou destacar antes duas coisas. Toda vez que a gente pega o conceito dessas quatro abordagens, ágil, inteligência emocional, design thinking e learning agility, tem algumas palavrinhas que se repetem no conceito delas. O primeiro é mindset, conjunto de ideias, é um mindset, ou seja, tudo começa no nosso modelo mental. Não adianta a gente querer atualizar o iOS, né, no número que a gente tiver, que eu já nem sei mais qual estamos, no iPhone 1, não vai rodar. Então, a gente tem que primeiro atualizar ali, né, a forma como a gente processa, como a gente opera e a forma como a gente opera começa no nosso modelo mental. Então, é importante a gente trabalhar o modelo mental dessa liderança e aí outra característica em comum é que eles todos falam de conjunto de habilidades, é um conjunto de práticas, ou seja, de nada adianta eu ter um modelo mental alinhado com o que a nova economia pede, mas a pessoa não colocar isso em prática, né, então a gente precisa de mindset e atitude E aí, olhando cada um dos comportamentos dessas quatro abordagens, eu cheguei em quatro pontos em comum, né, são ali o denominador comum das abordagens, que são as seguintes habilidades ou capacidades, que a minha recomendação é que você paute todo o programa de desenvolvimento dos seus líderes em cima disso. Você pode complementar com outras questões, competências ou outras habilidades? É claro que pode, mas eu não deixaria essas quatro de fora. Há muito indicativo, né, há muitos indicadores de que esse daqui é o futuro de fato do trabalho e do que a gente precisa, tá? A primeira delas é a autoconsciência. Esse líder, ele precisa ter um nível de autoconhecimento, ele precisa conhecer seus gatilhos emocionais e gerenciar isso para gerar resultado. O segundo é entrega de valor. Não basta mais a gente ter foco em resultado, a gente precisa fazer com que esse líder entenda qual é o trabalho certo a ser feito, o que gera valor para o nosso cliente final, para os nossos stakeholders, para a nossa sociedade. Então, entrega de valor significa resolver problemas reais dos clientes. O terceiro ponto é construir com as pessoas. Então, esse líder, ele precisa entender que a gente não tem mais em uma pessoa a resposta certa. O mundo está muito complexo, são muitas variáveis e a gente precisa sim da colaboração de outros. Então, construir com as pessoas, chamar o cliente para a construção dessa solução. Então, não é mais projetar para o cliente, é construir com o cliente. E o quarto ponto é adaptar-se às mudanças. Então, essa capacidade de tanto liderar quanto trazer aí respostas, num tempo apropriado, às mudanças que surgem. Minha sugestão é que você baseie o desenvolvimento da liderança nesses quatro pontos. Agora, qual que é o grande X da questão? A gente falou, poxa, vamos desenvolver os líderes da prática sem gastar dinheiro. Como é isso? O grande X da questão aqui é que a gente, o foco desse desenvolvimento, desenvolvimento, ele deve sair do problema técnico, ou seja, do desafio técnico. E a gente tem que desenvolver o que a gente fala, do desafio adaptativo. A gente tem que focar nas habilidades da pessoa e não mais em conhecimento técnico. Conhecimento técnico para tudo tem uma solução. Agora, se a pessoa não tiver com a mentalidade, com as atitudes corretas, vai ficar muito difícil ela continuar sendo relevante para a sua empresa. E aí a gente chega aqui, então, na conclusão de como fazer esse plano de desenvolvimento de lideranças. Eu resgato aqui o conceito de 70-20-10. O adulto aprendendo 70% do seu aprendizado saindo da prática, do on the job. 20% de relacionamentos, que a gente está falando aqui de coaching e mentoria, e 10% de sala de aula. Muitas vezes a gente, em RH, foca nesses 30%, que são importantes e a gente tem que trabalhar o blend, né? Disso tudo, a mistura, a combinação disso tudo. Mas 70% é muita coisa. Então, esse 70% precisa de estratégia, precisa de intencionalidade. E é aí que a gente vai pegar aqui uma rota, um caminho, para você planejar estrategicamente o desenvolvimento da sua liderança, das pessoas de alto potencial da sua empresa, on the job, tá? O que você vai fazer? Quando a gente coloca uma pessoa numa situação nova, ela tem dois caminhos, né? Duas reações possíveis. Quando a gente se depara com o novo, chances são de que o nosso desempenho caia um pouco no começo. A gente está lidando com muita informação nova, diferente, e aí tem muita gente que, opa, eu não quero nenhuma surpresa aqui, né? Eu não quero perder performance, eu não quero encarar esse novo. E a pessoa começa a evitar aquele desafio que foi proposto e mantém-se num platô, né? Mantém ali o mesmo nível de desempenho, de desenvolvimento que ela tinha até então. Quando a pessoa, ela tem estômago, né? Para aguentar essa queda de performance, mas tirar aprendizado disso, ela vai para um outro patamar. Então, é onde o aprendizado, um the job, ele se consolida. A pessoa tirou lição dali e aplicou numa outra situação, tá? E para fazer isso de uma forma eficiente, o que a gente tem que pensar? A gente tem que imaginar que, para isso acontecer, a gente tem que ter uma possível rota a seguir aqui, né? Que é identificar situações, experiências da prática que possam desafiar as pessoas. Ou seja, se eu ficar num escopo, na mesma função, fazendo mais do mesmo por muito tempo, eu tendo a não crescer, não ter estímulos diferentes para me desafiar. Então, é buscar experiências novas e significativas. Significar é estar atento e entender o que tem de oportunidade dentro dessa experiência para você aprender. Internalizar é tirar as lições aprendidas e falar, entendi, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom, e a minha estratégia, o que eu aprendi, é que eu preciso fazer dessa outra forma. E aí, então, aplicar, né? Achar ali a experiência, de fato, desafiadora para conseguir aplicar aquela lição. Mas nessa experiência, para que ela aconteça um The Job, é importante que a gente se atente a três aspectos. Então, você como RH, se você é business partner desse líder, você tem que pensar assim, eu vou olhar a carreira do meu líder e eu vou buscar três aspectos da minha estratégia para que ele possa se desenvolver. Primeiro, para a aprendizagem ser mais valiosa, é ter quantidade de experiência, ou seja, né, a quanta pessoa foi exposta, é, conta. Qualidade, as experiências têm que ter um pouco de tempero, e eu já falo quais são esses temperos, para que ela seja uma experiência significativa. E diversidade, tipos diferentes de experiência. Então, entra aqui um pouco aquela questão do, ah, a pessoa tem 20 anos de experiência, mas às vezes ela tem um ano de experiência e 19 de repetição. Ela não teve diversidade de experiências, e isso acaba atrofiando o desenvolvimento dela. Dentro de qualidade, a gente tem temperos, como eu falei para vocês. Então, essas experiências, elas podem vir na qualidade de responsabilidades desconhecidas, a pessoa vai enfrentar uma situação nova. Novas direções, poxa, o Covid chegou na minha empresa, eu tive que fazer uma outra estratégia, mudar de mercado, então é uma nova direção. Problemas herdados, às vezes a pessoa vai assumir uma nova área, pode ser até um movimento lateral, mas é uma área, às vezes, que está com problema de entrega, problema de equipe, problema de relacionamento, problema de timing, velocidade, problemas com colaboradores, riscos altos, então a pessoa tem ali muita chance de não dar certo, né, e a pessoa encara aquela situação. Escopo e escala muito maior do que a pessoa estava acostumada até então. E pressão externa. Então, esses são um pouco dos temperos que a gente pode colocar nas experiências para que ela seja uma experiência significativa no desenvolvimento de um líder. E aí, diversidade. Tem vários tipos de experiência que ajudam a pessoa a buscar coisas diferentes para não ficar fazendo mais o mesmo e não repetir. Então, trabalhar com gestores que sejam muito exigentes, mas que dão apoio é um tipo de experiência que desenvolve. Fazer turnaround, né, projetos de recuperação de negócios ou de uma unidade de negócio também é um tipo de experiência que desenvolve. Aumento no escopo do cargo. Um movimento horizontal, mas que você tira a pessoa de uma posição de apoio e coloque no negócio ou do negócio numa área de apoio. Isso ajuda bastante. A pessoa lançar uma nova marca, um novo produto, um novo serviço, né, fazer um lançamento no mercado. Engajamento de stakeholders. Então, você imagina, você colocar a pessoa para liderar uma joint venture, participar de um projeto de M&A, em que ela tem que conciliar muitos interesses diferentes. Uma experiência multicultural. Colocar a pessoa para trabalhar em outro país ou com outras culturas, né, outras pessoas de outros países. A pessoa atuar como mentor ou coach de alguém. Também é uma experiência que desenvolve. E também pessoas difíceis. Gerenciar problemas com pessoas que, poxa, um gestor já tentou, o outro já tentou e às vezes não consegue ajudar a sair do outro lado. Então, essa experiência também é uma diversidade, né, um tipo de experiência que desenvolve. Então, como você pode perceber, a gente tem 70% de aproveitamento, de desenvolvimento on the job. Ele pode ter, sim, estratégia, pode ser pensada, pode ser articulado por você que é business partner ou que trabalha em outras áreas de RH para acelerar esse processo de prontidão da sua liderança. Pensando sempre naquelas quatro habilidades e capacidades que eu destaquei, que são as habilidades, quando a gente aponta e olha os cenários futuros, é para onde a gente vê que tem, de fato, relevância e tem importância. E assim você consegue ser um RH mais estratégico, um profissional que está conectado com o que está acontecendo e consegue trazer resultados sem precisar necessariamente de recursos financeiros, sem ter que pensar necessariamente em sala de aula, em programas formais, mas não deixar de trazer resultado para a sua empresa de uma forma ainda mais significativa.